Música 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 Ai, que bonitinho o Francisco e o Enesinho Comendo pipoca Música 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 Olha os diretores estão aqui Que lindo Música 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 Olá, 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 gente, olá. A gente fez um ensaio agora. Olha, a gente começa aqui. A gente fez um estudo já de planos para você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora sim, é para valer. Bom, o Hair é um formato da BBC, que tem produção da Endemol Shine Brasil, e para a gente, da Endemol, é um grande prazer ter a Ana na condução dessa jornada desses 10 cabeleireiros que estão aí na disputa para se tornar o maior cabeleireiro do Brasil. Então, para a gente é um grande prazer poder contar com a Ana, poder contar com o Celso, poder contar com esse apoio da Record, da realização desse projeto que é tão importante para a gente. É a primeira temporada, tem muita história boa, tem muito conteúdo bom, acho que vocês vão gostar. Tem todo o tempero de um bom reality, que tem capacidade de engajar audiência, vocês vão torcer, tem participantes incríveis, provas desafiadoras. Eu aposto que você que está aí, está assistindo a gente agora, você vai gostar muito do que vem por aí. Não deixe de acompanhar o Hair, na Record, aqui no canal da Ana, todo o conteúdo sobre esse reality que vai deixar todo mundo de cabelo em pé, eu garanto. Gente, prazer, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza. Que beleza, prazer, que beleza. Prazer, 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 prazer. A gente já se parece hoje, não. Também que nem esse povo, né? Tudo bem? Tudo bom? Vamos lá! Prazer! Bem-vinda! Obrigada! Obrigada! Bem-vindos! Obrigada com o papai esse desafio, essa nova jornada com a gente Eu perdi a voz hoje de estrazi A gente precisa da voz 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 Vamos começar a gravar agora, né? Pra você conhecer com vocês, tudo bem? É amor Obrigada! Obrigada! A gente tem amigos de todo mundo Esse episódio todo É muito bom A gente já começou a ver algumas coisas A senhora ajuda aqui a levantar a voz É, meu, já viu? É... É... Nossa, a gente começou a ver algumas coisas assim, né? Ali no fundo Já estão os nossos dez participantes A gente vai pensar agora Agora O ensaio foi bom, mas vamos ter que fazer mais uma vez Essa é a grande abertura do reality, é o que as pessoas vão ver na estreia, por isso que cada detalhe conta. Se eu tô nervosa pra fazer isso tudo, eu fico imaginando eles. Nós ganhamos de presente da emissora, né? A Ana e seus agentes, esse formato maravilhoso de um reality, que é totalmente diferente de tudo que a Ana já fez. E ela vai poder mostrar toda a bagagem que ela carrega de moda, beleza e comportamento. Então, é um sucesso no mundo todo e tá sendo muito importante fazer isso. Chegando debaixo de chuva aqui no Camoura, me procurou o Moisés porque eu preciso de uma ajuda dele com o meu cabelo e principalmente com uma franja que a gente vai fazer pro reality. Chegou, costurou, fez aqui, pediu pra eu fazer desse jeito, pra gente colorir e a gente cortar aqui. Uau! Não precisa fazer nada disso. Por quê? Por tudo. Não precisa fazer nada disso. Mas que coisa, tá me pegando o cabelo. Mas eu acho que a gente tem lá pronta. Na minha cor? Sim. Já tem que fazer. Aí a gente já testa outro. Esse aproveita pra fazer um cabelo lá comigo, eu tenho quilos de cabelo. Mas eu vim pra cá só pra fazer a cor dessa desse negócio? Mas você tem aqui? Temos já pronto. Ah, mas eu acho que é um desperdício. Vou pôr na minha cabeça. Pode me dar esse preço? Botar... Não, o preto tem mais. Você me dá esse pra eu botar no meu cabelo, aí eu consigo uma franja. Tá. Mas você tem franja aqui? Tenho. Ah, então vamos provar a franja. E aí a gente podia fazer só a raiz do meu cabelo e uma hidratação. Sim. Pronto. Ah, com essa beleza eu não precisava nem fazer a raiz, tá bom. Bom, eu tô aqui preparando a raiz do meu cabelo, depois a gente vai hidratar. E aí a gente vai começar a mexer na tal franja que o Kamura falou que tem pra mim. Tô curiosa pra ver, tomara... Olha, gente, vai ficar muito legal. Tô bem... Bem na expectativa. Agora vamos testar essa... Gente, olha isso. Isso é uma frente pra ter uma peruquinha com franja. E o que eu mais amei dessa franja é que ela já tem a raiz. Já tem toda a raiz. E o que eu mais amei dessa franja é que não vai cortar aqui da franja, né? Sim. Olha. Tá fechado, você já viu? Tá. É o melhor. Tira mais a franja também. Quando eu descobri que era a Ana, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a Ana é tipo um ícone de beleza do nosso país. E ela une as duas... A gente precisava de... Eu pensei na minha cabeça. A gente precisa de alguém que entenda do universo da beleza e também tenha talento pra apresentar. Eu acho que ela é exatamente essa pessoa. Lúcio, o estúdio ficou lindo, a luz tá linda, cada Diana vem com uma beleza diferente, que eu acho que isso faz o programa crescer. Eu acho que eu não podia ter apresentadora melhor pra fazer isso, assim. Tá sendo um prazer, um privilégio, uma honra trabalhar com ela, porque ela é uma linda, né? Ela é uma mulher... Ela é uma grande mulher em vários sentidos. Ela é generosa, ela é inteligente, ela é talentosa. Tá sendo uma delícia. Eu quero apresentar pra você essa pessoa. Vem cá, posso te apresentar pra todo mundo do canal? Claro que pode. Nosso diretor Geraldo, hoje em dia, e quem me deu a notícia, me deu um grande presente de poder apresentar o reto. Nossa, como eu queria ter dado esse presente há mais tempo, a gente tá quase um ano... A recorda com esse projeto é há quanto tempo aqui? A gente tá há uns dois anos negociando, um ano pra hoje em dia, e a gente teve esse presente no final de 2019, e agora vai começar 2020 com... E contou em julho do ano passado, não foi? Em julho, eu falei, Ana, vai vir o negócio, eu não posso te dar detalhe, mas vai ser demais, e vai ser mesmo. E vai ser incrível, vai. Obrigada. Você merece. Obrigada, obrigada mesmo. Vai ficar incrível. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. A gente tem uma... Eu não tô perguntando, tá? Quase tudo pronto. Ontem, quando a gente tava no Galvão, gravando as aberturas, aonde eu conheci os participantes, meu coração tava acelerado pelo fato de conhecê-los. Agora, a minha mão tá suando, olhando pra tudo aqui, afinando luz, afinando cenário, vendo equipe, a direção, o pessoal da BBC, em The Mall. Todo mundo junto, eu comecei a ficar arrepiado, amassuando. Acho que é uma confusão de sentimentos, mas é tão bom isso. Eu acho que o resumo de tudo é felicidade. Eu tô muito feliz, muito feliz. E não vejo a hora de começar a gravar. Hoje, a gente vai só fazer a passagem técnica, pra ver posicionamento de câmera, pra ver aonde os participantes, como a gente vai interagir com eles, até a minha dinâmica com o Kamura. Porque, apesar de eu já conhecer o Celso há muitos anos, quando você vem pra televisão, tem um time totalmente diferente do que a vida real. Então, pra ficar o mais natural possível, mas tecnicamente também funcionar, a gente vai aproveitar hoje pra fazer alguns ensaios. Mas o que eu já sei é que na hora da gravação, lá do vamos ver mesmo, o ensaio que é bom não vai valer de nada. Beleza? Começou o jogo, né gente? Sejam todos bem-vindos ao reality dos cabelos. Começou o jogo, né gente? Sejam todos bem-vindos ao reality dos cabelos.